Acordou todo animado, né? Tá todo animadinho, né, bonitinho? E aí, bonequinho? Tá todo animadinho, né? Oi. Oi. Dá um olhe aí, dá. Dá um oi. Oi. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Fala. Um abraço pra todos. Manda recado aí, manda. Manda recado aí, manda. Pro seu avô, pra sua avó, pro Albertinho. Pros seus tios. Pro Arthur. Manda um recadinho aí, manda. Manda um recadinho aí, manda. Miguel. Quatro. Quatro horas da manhã agora. Miguel acordou, quer dormir. Teve que limpar a sujeirinha. Tomou uma madeirinha. E agora tá todo animado. Nenê, nenê. Todo animadinho. Todo animadinho. Todo animadinho, né, nenê. 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 Oi. Oi. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Que bonitinho, né? Que bonitinho você, não é? Que bonitinho, não é? Você conversando. Né? De meia? Tá de meinha? Oi, você tá de meinha, é? Ei. Oi, você tá de meia? Oi, Nenê. Oi. Oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Nenê. Nenê. Um cheiro vovô Um cheiro vovó Outra vovó Tio, tia Tchau, tchau